Coração vazio Mágoa e rancor Não sabia mais O que era amar E via sempre sozinho Pelos cantos a chorar Ó meu Deus Onde vou parar? E olhando para a cruz Redentou Cristo Jesus Foi aí que entendi O que era amar E olhando para a cruz Redentou Cristo Jesus Foi aí que entendi O que era amar Vamos juntos de mãos dadas Caminhando nessa estrada Com só ideal Rumo a Deus Vamos juntos de mãos dadas Caminhando nessa estrada Com só ideal Uma salvação Com a intercessão Com a intercessão da Virgem Maria Caminhando dia a dia Orando sempre a Deus Com a intercessão da Virgem Maria Caminhando dia a dia Buscando o céu Vamos juntos de mãos dadas Caminhando nessa estrada Com só ideal Rumo a Deus Vamos juntos de mãos dadas Caminhando nessa estrada Com só ideal Uma salvação Uma salvação Sempre mais alto Sempre mais alto Sempre mais alto Sempre mais alto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.